O meu coração tem sede de amar Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo Por aqueles que não te amam O céu se faz presente aqui E olhas para mim Porque me amas sem igual E olhas para mim